Faiá Que me enxegar na minha cabeça E eu quero que tu vai Vai tomar meu culo Para de uma conta da minha vida E vai Pra que pariu Aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero E eu quero que tu vai Vai tomar no c*** Para de tomar conta da minha vida e vai Pra c*** que pariu Aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero E sabe por que faz vídeo que não te vejo Porque a tua cara hoje é o meu maior terceiro Tu evapora com a minha tolerância Não tive aberto, então não vem de confiança Não vem me rodular Não saiba encaixar direito Me respeita se tu quer Respeito E não vou te mostrar que hoje eu tô afessa Mas até me impede te xingar na minha cabeça E eu quero que tu vai Vai tomar no c*** Para de tomar conta da minha vida e vai Pra c*** que pariu Aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero E eu quero que tu vai Vai tomar no c*** Para de tomar conta da minha vida e vai Pra c*** que pariu Aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Eu não te tolero Tolerância zero Salmo 40 Música 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 Música